Vou aproveitar a pergunta do Carlinhos e saber como é que está a questão aqui no DF. O senhor está satisfeito com o governador Ibanez e o senhor tem aí duas candidatas ao Senado. Como é que fica? Tenho lá a dona Flor e seus dois maridos. O meu é o inverso aqui, se bem que não são duas esposas não. Eu sou monogâmico, com todo respeito. Então, o Ibanez aqui foi feito um assento lá atrás. Ele praticamente está concorrendo sozinho aqui. Outros nomes dificilmente vão colocar uma situação complicada. Eu acho que o Ibanez está resolvido no primeiro turno. Gosto muito da Flávia Arruda, minha ministra. E gosto muito também da Mari, ministra minha. E estou aí inestível aqui, estou na coluna do meio nessa questão. Que fala a mesma coisa para o pessoal aqui do DF, que eu falei para Minas Gerais. Deus ilumine vocês aqui para que escolham uma das duas. Mas deixar bem claro, não tem segundo turno. Uma divisão das duas poderia levar uma terceira. Se bem que eu acho que o quadro aqui está bastante... Consolidado. É bastante... Condensado. Está bastante acertado. Está consolidado, né? Está quase consolidado. Está a Flávia na frente, mas ela, como já disputou a eleição, sabe que na política você tem que batalhar até o último dia. Então, vamos lá.